E aí é só colocar aqui ó. A facilidade que você troca o pneu, o pneu vai vir. Ah, já tá pronto já. O pneu dele é facinho. Vai fazer isso naquele aro daquela gente, meu irmão. Que fudeu, porque ela é uma bosta, pá. E o suor pingava assim ó, começou a formar uma porta no stand do suor. Não, mas aquele aro é muito ruim que você colocado. Aquele aro tá acabando também. Daí o estrago vai reparar, né? Nossa, o meu também tá sentado. Mas ele só aparece no dia 17, não aparece de noite. Não, mas é porque você vai finalizar. A hora que você tirar não só faz que você finalizar. Tá sentado mesmo. Eu não vou te ligar tudo, não sei. Alguém dele é aquele... Com o nome de pedra perciosa, é o que tá frio, é o que tá frio. Tem o nome que chama, tênis. Marcelão, você errou só por um momento. Nós chamamos a 40 graus aqui no Oriente. Esse não é o tênis? Esse é o tênis. Hum. 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 Hum, tranquilo. Tô tudo. Vou tentar esconder o meu, né? Olha o meu. Ai, ai. Eu sei que eu quero ir embora. Eu quero ficar de dormir. Eu podia ter mais umas 20 horas pela frente até chegar a noite. Eu precisava de tempo. Marcelo, para de estourar pneu da bicicleta. Para. Eu tenho dinheiro. O cara é mágico. Vamos pegar dinheiro. Agora que o vídeo vai lá ir. Já vai do sol. Boará. Vou te ver aqui. Devagarinho agora. Eui. Viu comer, meus senhores. Que tal? Eu não sei, só. Aquele dia. Não vai fugir. Vamos se vamos amarrar outro lado. Não vai aqui. Você não se amarrou. Não, não. Que lucida. Não. Caraca, Marcelão, sinistra, hein? Já era. Eu fiz isso em Gabela. Você fez? Isso. Foi a mesma coisa. Por isso que o meu irmão falou que parou não sei quantas vezes para roubar o pneu da bicicleta. Isso é bom. Aí não foi a Gabela? Não. Não foi a Gabela quem estava com vocês. Não, mas não fui eu, meu filho. É do outro cara? É. Bora. Olha lá, galera.